Você está no canal Victor Inácio Acessibilidade, o seu canal de tecnologia do YouTube. Venha conhecer a LS Host Brasil, as soluções que você procura no tocante a hospedagem de sites para diversos segmentos, assim como blogs, pequenas e médias empresas, servidores, lojas virtuais e web rádio. Um excelente preço e qualidade você encontra aqui, na LS Host Brasil. Não focamos apenas em números, mas sim no sucesso do cliente. Estamos sempre preparados para ajudar no que for preciso. LSHostBrasil.net Links e contatos na descrição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Inácio, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal Victor Inácio Acessibilidade. No vídeo de hoje, eu vim demonstrar para vocês como deixar o Windows no modo escuro, tá? Aqueles modos de aplicativos, essas coisas assim que tem lá nos telefones, seja Android ou iOS. Então, no Windows também tem, tá? Como você deixar um modo claro ou um modo escuro. Perfeito. Para nós que não enxergamos nada, não ajuda em nada isso. Só em uma coisa, na economia de bateria. Sim. Então, bora para o vídeo que eu vou demonstrar para você, deficiente visual, como economizar bateria. E para você que enxerga como colocar o modo... Iniciar botão. Perdão. Deixa eu ficar quieto, meu filho. Como colocar o computador no modo escuro, tá ok? Então, vamos lá. Windows I de igreja, porque nós vamos para as configurações do Windows. Tem várias formas de fazer isso. Pode ser para o Windows I, menu iniciar, escrever configurações. Tem como ir também, se eu não me engano, com... Vamos desse jeito mesmo. Windows I. Tem outras formas aí. Vamos lá. Windows I. Configurações. Configurações. Uma vez o tab. Lista. Aqui é uma lista. Nós vamos com a seta para a direita até personalização. Personalização. Dispositivos 2 de 3. Telefone 3 de... Rede internet 4. Personalização 5 de 13. Personalização. Enter. Configurações. Janela. Aqui, dentro das configurações de personalização, nós vamos pressionar uma vez o tab. Lista. Tela de fundo 1 de 7. Aqui, então, é a lista das configurações de personalização. Vou com a seta para baixo. Cores não selecionado 2 de 7. Cores não selecionado. Enter ou barra de espaço. Cores. Selecionado. Uma vez o tab. Escolher a cor caixa de combinação claro recolhido. Aqui, a gente escolhe a cor padrão do Windows. Eu... Aqui ele está claro. Eu vou com a seta para baixo. Eu vou ter... Escuro não selecionado 2 de 3. Escuro. 2 de 3, porque o de baixo é personalizado. Eu não quero. Quero escuro. Vou pressionar a barra de espaço aqui em cima do escuro. Espaço. Pronto. Apliquei aqui o termo escuro. Vou pressionar uma vez o tab. Selecionado. Efeitos de transparência. Botão de alternância pressionado. Aqui. Pronto. Eu já coloquei tudo no escuro. Escolher a cor caixa de combinação escuro recolhido. Lista. Cores 2 de 7. Escolher a cor caixa de combinação escuro recolhido. Certo. Aqui ele está. Cor recolhido. Escuro recolhido. Desconhecido. Indisponível. Perdão. Minha bateria está acabando do computador. Vou colocar agora. Bater. Para carregar. Perdão. Perdão aí. Vamos lá. Então está escuro. Efeitos de transparência. Botão de alternância pressionado. Efeito de transparência. Mantenho. Escolher a cor de destaque grupo. Escolher automaticamente uma cor de destaque em minha tela de fundo caixa de seleção não marcado. Escolher uma cor de destaque. Cores. Escolher automaticamente uma cor de destaque em minha tela de fundo caixa de seleção não marcado. Eu não quero que escolha isso. Quero que a cor... Como eu estou indo para o escuro, ele automaticamente manda a cor para o branco. Provavelmente. Cores recentes. Lista. Ou alguma coisa que dê contraste. Aqui cores recentes. Não precisa mexer. Cores do Windows. Lista. Não precisa mexer. Seguindo com o Tab. Cor personalizada. Botão. Iniciar. Barra de... Barra de... Configurações. Pronto. Aqui eu só queria... Eu nem sei para que eu dei tanto Tab. Ali colocou no escuro. Tá feito. Ok? É isso. Colocou em escuro. Tá feito. Beleza? Posso fechar isso daqui. OBS 60. Ele já aplicou aí. Provavelmente ele já aplicou no meu Windows. Tá? Outra coisa que eu posso fazer para economizar bateria, pessoal. É o brilho. Tá? O brilho é... Ele é... É algo que a gente pode mexer. Tá? Eu deixo meu brilho sempre em zero. Beleza? Por quê? Porque eu sou deficiente visual. Não quero mexer em brilho. Mas vai ficar sem cor a sua tela, Victor? Não. Não fica sem cor. Fica sem brilho. Ficar sem brilho não vai ficar sem cor. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo bem rápido. Dica rápida de Victor Inácio.